Vai começar o Indotalk, o podcast. O ensino médio, coisas legais, coisas apetitosas, né? Vamos falar aí sobre a importância de ler obras clássicas no ensino médio para a construção do nosso senso crítico, né? Seria isso, assim, um fator determinante ou é um desserviço que faz muitos jovens não gostarem de leitura e já afasta essas pessoas? É isso, né? Esse é um tema bem difícil, assim, bem complicado de trabalhar, assim, por isso que eu não posso, né? A minha educação foi meio problematizada aqui, então eu não posso opinar muito bem sobre isso, por isso eu trouxe convidados aqui, né? E eu vou chamá-los agora. Olá, professor! Olá, Suzana! Beleza! Boa noite! É um prazer estar aqui, né? Podendo bater uma bola e discutir sobre essas coisas que não há uma resposta simples e clara, né? Nós estamos aí para discutir, né? Para problematizar. É isso aí. É isso, concordo com o que o professor falou, a gente está aí para agregar um pouco mais sobre esse assunto, que é polêmico, eu acho. Com certeza, com certeza. Se não fosse polêmico, não falaríamos aqui nesse podcast, né? Esse podcast é elemento de polêmicas. Mas é isso aí. Então, eu vou deixar os meus convidados se apresentarem aqui, né? Porque eles são melhor que ninguém para falar deles mesmos, né? Então, o professor aí é um pesquisador nessa área, né? Ele já dá aula aí há algum tempo, então ele sabe bastante, né? E a Suzana é aqui uma grande amiga nossa aqui do Idutalk, booktuber, né? Produtora de conteúdo também para a internet aí. Então, eu vou deixar eles se apresentarem para vocês aí. Quem quiser começar, fique à vontade. Bom, beleza. Eu sou... Bom, vamos... Suzana, pode te apresentar primeiro aí. Começando pelos mais velhos. Os mais experientes. Eu sou a Suzana. Eu tenho um Instagram chamado Leitora Perdida. E o ano passado, eu comecei também com um canal Leitora Perdida, no qual eu falo sobre livros, séries e filmes. E estou muito feliz do Waldir ter me convidado para estar debatendo sobre esse assunto. Ah, legal. Já vou te adicionar. Leitora Perdida, né? Isso. Legal. Bom, então eu sou óleo Paulo Duvink, professor universitário, dou aula na PUC, dou aula na pós-graduação da Uniandrade, mestrado e doutorado. E sou escritor também. Mas sou, sobretudo, sim, leitor, nessa ordem, leitor, escritor e professor. Como professor, assim, eu dou aula por cima superior. Então, é uma outra realidade, embora não muito diferente, porque, afinal de contas, as pessoas saem do ensino médio, né? Com a sua bagagem, o ausência de bagagem. Mas também já dei aula para alunos do ensino médio. Então, como pai também, a gente lidou, lida com essa questão, né? De ler, e entre as leituras, ler também clássicos. Claro que tem uma questão aí também, envolvida nessa questão. O que é clássico? Eu sou a favor de ampliar o cânone. Ampliar o cânone e o sentido e o conteúdo de clássico. Podemos incluir essa discussão junto nesse papo de hoje. Mas é isso aí, então. Como eu falei, eu sou escritor, poeta, romancista. Tenho alguns livros lançados. Depois vocês deem uma procurada ali no meu nome, no Google, nas redes sociais, vocês encontrarão os meus livros. Como escritor, claro, eu sou interessado que nós nos tornemos um dia um país de leitores. Uma das minhas preocupações, das minhas inculcações, é justamente essa, né? Um país de 210 milhões de pessoas, talvez nós tenhamos aí 3, 4 milhões de leitores. 5, talvez 10 milhões. Tirando aqueles que leem só a Bíblia, leem só livros religiosos, que dizem alguma coisa. Tem gente que não lê nada. Não lê nada. É uma pesquisa muito ampla. Basta perguntar para os seus parentes, né? Chegar ali no Natal, na Pássia, e perguntar quantos livros vocês leram de um ano para cá. A maioria vai dizer nenhum livro. E quando a pessoa lê, você vai ver, lê a Bíblia. Muitas vezes lê com umas lentes fundamentalistas, né? Nada contra ler a Bíblia, né? Mas, às vezes, a pessoa vai ler com umas lentes, assim, completamente distorcidas, né? Que é um livro de 3, 4, 5 mil anos, escrito em línguas mortas, como o hebraico antigo. A pessoa vai ler e interpretar como se fosse escrito em português, se fosse o português do pastor Malafaia. São questões, né? Mas, assim, eu, como professor e escritor, eu gostaria que as pessoas lessem mais. Então, essa discussão de ler no ensino médio, de ler também clássicos, se é bom, se não é, é uma coisa que me interessa também. Legal. Eu vou, então, antes de introduzir, né? Primeiro, agradecer meus convidados aqui, né? Que cederam o tempo deles aí, né? Para esse humilde podcast. E já aproveitar e fazer os meus merchants, então, né? A Suzana fez o dela, o professor fez o dele ali, eu vou fazer os meus também, né? A gente tem um site, né? Em dutalks.com.br, onde a gente posta vários artigos de opinião, assim, linkando cultura pop, filosofia, reflexões mais críticas, assim, né? E também não só ler o livro ali e falar, ah, que legal, mas refletir sobre essa obra, essa série que a gente consumiu também, né? Como é que ela reflete a sociedade, né? Como que a gente pode se portar a partir disso, que a gente consumiu também, né? Porque a cultura pop também tem muito mais, né? Do que só esse consumo passivo, né? E também a gente está no Instagram, arroba em dutalks, é a rede social que a gente mais usa no momento, faz vários conteúdos específicos para lá. E esse conteúdo aqui, que você está assistindo no YouTube ou ouvindo, ele está no Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, onde você escuta podcast, a gente está lá com alguns outros formatos também, todos os episódios do Indutalk, aqui o nosso podcast. Então é isso, né? Os meus merchanos eram isso, sigam a gente nas redes sociais, acessem o nosso site aí, que tem coisa bacana lá, tá? Então, sem mais delongas também, para não ficar chato aqui, vamos direto para o papo, né? É que é para isso que estamos aqui hoje, né? É... Só vou fazer uma introdução aqui, antes da gente começar para avaliar esse bate-papo aqui, por que a gente chegou nesse assunto de ler clássicos no ensino médio, né? Essa aqui o professor vai estar testemunhando nossa aqui, mas não é uma discussão que começou ontem, né? É uma discussão que já vem de tempos, assim. Eu já me formei no ensino médio, estou quase me formando na graduação aí, e o papo é o mesmo sempre, né? Ler clássicos no ensino médio, por quê? Porque é importante e tal. Mas... Mas... Essa polêmica chegou aí a um novo capítulo no começo desse ano, mais especificamente em janeiro, quando o youtuber Felipe Neto, né? Deu vozes a esse debate aí, ele veio a público na sua conta de Twitter, falar que... Eu vou citar literalmente as palavras dele aqui, tá? Para não também não... É... Não ser também... Correr risco de errar aqui, né? Abre aspas. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis, aqui um caps lock, tá? Não são para adolescentes, tá? Falei um pouquinho mais alto porque era caps lock. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Fecha aspas, né? Mas isso abriu um outro espaço, repercutiu muito nas redes, e esse debate voltou à tona e colocou mais linha na fogueira, né? Afinal de contas, né? É importante ler esses clássicos ou como o Felipe Neto colocou que eles não são para adolescentes e cobrar eles no Enem, no vestibular e forçar eles a ler no ensino médio é um desserviço mesmo, né? Só vai gerar jovem que acha um saco ler e nunca mais vai ler, né? Porque o professor colocou ali que a gente não é uma... uma sociedade de leitores ainda, infelizmente, aqui no Brasil, né? E muita gente não só não lê, como acha um saco ler, né? Será que talvez isso seja um... uma das causas, né? E aí eu já jogo a bola para os debatedores, né? Mas na opinião de vocês, assim, professora e Suzana, vocês acham que é importante ler esses clássicos no ensino médio ou ele, que o Felipe Neto colocou, é um desserviço mesmo? Então, esse ano eu tive uma experiência bem interessante. Quando eu estava no ensino médio, eu li o Cortiço. E na época, eu li, tipo, uma versão que era resumida e que no colégio tinha grandes escalas desses livros e a professora fazia com que a gente se separasse em grupos e lesse em voz alta. Porém, era um livro pequenininho, né? Versão resumida, e a gente conseguiu ler esse livro em aula. Aí, esse ano, eu fiz a experiência de reler esse livro e acabei vendo que a versão que eles deram era bem mais fácil de ser lida do que eu li. Porque eu achei a leitura do Cortiço bem difícil de fazer. Bem, é... Com palavras muito difíceis de ler, em que eu tinha que ficar parando para procurar o significado. Alguma até conseguia levar em diante, outras não. Aí, eu gostei de ler o Cortiço porque me trazia a lembrança do ensino médio de fazer essa roda de leitura com os amigos. Porém, eu já não acho que foi um livro legal de ter lido no ensino médio. Porque, como leitora, eu comecei a ler clássico tem uns dois anos. Então, eu estou com 24, eu comecei a ler com 22. E eu... Por que eu comecei a ler mais tarde? Porque eu tive essa experiência ruim lá no ensino médio. Então, eu criei um certo preconceito com isso. Mas, hoje, ainda bem que eu mudei esse pensamento e já li outros clássicos. Mas, na minha opinião, eu acho que não deveria ter clássico no ensino médio porque fez com que eu tivesse esse preconceito. Claro, eu sempre fui leitora, então, sempre continuei a ler. Mas, se eu já não fosse leitora, talvez eu não teria nenhum interesse pela literatura por causa desses livros. Bom, Suzana, é legal pelo seu depoimento, é sempre bom a gente estar ali acompanhando. É mais ou menos aquilo que você fala, é aquilo que eu escuto, é uma disciplina que eu ministro que é justamente sobre letramento literário. Como apresentar a leitura literária, que é uma coisa que você lê, digamos assim, artigos, lê jornal, lê blogs, lê sites, lê redes sociais, outra coisa, você lê livros literários. É uma outra competência que é adquirida, leva um tempo e tudo. Você tem que introduzir a um outro universo, um vocabulário, um contexto histórico social, no caso do Hedro Curtiço, um contexto social, uma linguagem, embora seja o mesmo português do Brasil, já é de mais de 100 anos atrás. E se você teve dificuldade com o Aloysio Azevedo, você teria muito mais que o Machado de Assis, que o José de Alencar, que tem linguagens mais arcaicas. Bom, mas aí eu acho que isso se insere em várias questões. E tem que inserir a discussão da leitura de clássicos no ensino médio dentro da questão da leitura de obras literárias no ensino médio. Eu penso o seguinte, a nossa escola, como nós já comentamos, estávamos falando aqui antes de começar a gravação, a escola no Brasil é muito assim, sofre de carência de investimentos, de motivação, você vê até o estado físico das escolas públicas, pichadas, vidro quebrado, carteira quebrada, sem papel higiênico, ou seja, é um sinal do descaso dos governos e aí descaso da sociedade em relação à educação. É mais um galpão para segurar adolescentes no período que eles estão ali com os hormônios mais fervendo. Porque chegou aos 18 anos, solta ele nas fábricas, nos mercados, nas empresas e telemarketing mais domesticados. Mais domesticados, né? Só, se eu puder fazer um parênteses, professor, desculpa te cortar, mas na minha linha mais Foucaultiana, eu entendo que é um pouco disso, assim, né? Tipo, a escola é esse grande galpão para domesticar o adolescente, né? Falar, ó, na sociedade você tem que agir assim, pensar assim e já era, entendeu? E até do ponto de vista da arquitetura, né? Você vê que escolas, hospitais e manicômios têm o mesmo formato. E tem a mesma função na sociedade capitalista moderna, né? de transformar corpos, assim, vivos em corpos dóceis para usar a linguagem do futebol. Ainda mais do adolescente que é muito vivo, né? Sim. Imagina assim, você pega uma criança de seis anos numa ponta, tá? Ali, plena criatividade, inventividade, tal, né? Essa criança vai ficar adolescente, o desejo de conhecer o mundo, tal. Aí chega lá com 18 anos, né? Para 80% do mercado de trabalho no Brasil atual é fazer entrega de comida por aplicativo para a qual não precisa fazer conta, não precisa saber de física quântica, não precisa ler a Luísa Azevedo, basta pilotar uma moto, uma bicicleta e saber entregar rápido, né? E agradecer a Deus porque tem um patrão que te dá essa chance de esse trabalho semi-escravo e não morrer de fome. Então, para essa pessoa não há, ou seja, a escola foi simplesmente um instrumento para domesticar-lo, acordar cedo, bater ponto, cumprir horário, dizer amém, dizer bom dia, boa tarde, sim senhor, não senhor. O Luís Altser, um contemporâneo e conterrâneo do Foucault, num livro muito interessante que é Aparelhos Ideológicos é do Estado, diz assim, na Idade Média o aparelho ideológico principal era a igreja, eram as igrejas. Na Idade Contemporânea são as escolas. Ele falava do ponto de vista da França, hoje no Brasil acho que mais as igrejas do que as escolas. As igrejas e as escolas são esse aparelho ideológico. O que é o aparelho ideológico? Primeiramente, o aparelho repressivo do Estado, que é a polícia, juiz, promotor, judiciário, etc e tal. E aquele é possível. Você sai fora da linha, recebe porrada. Mas para que a polícia não precise ficar dando porrada o tempo todo, porque isso tem um custo, pode produzir uma rebelião em massa, é necessário que essa pessoa seja dócil. Então vem um aparelho ideológico, vai fazer a tua cabeça, vai te conformar. Se você for um capaz, estudioso, uma moça estudiosa, esforçada, dedicado, por mérito, um dia você pode ser um velho da van. Se você se esforçar, se você não chegar lá é porque você faltou mérito, você não se esforçou. Então incute na sua cabeça, muitas vezes você vê aqui no Brasil onde você vê pobre dependendo do rico, a coisa que você mais vê. Então assim, a escola cumpre esse papel. Mas eu vejo o seguinte, dentro dessa função da escola, pode ter coisas subversivas. De repente, o encontro com um determinado livro, com Álvaro de Azevedo, por exemplo, eu acho que nesse ponto o Felipe Neto pisou uma bola. Isso pode ser meio chato, o Álvaro de Azevedo era um adolescente, o cara morreu com 21 anos incompleto, e a cabeça dele era de adolescente, mórbido, melancólico, depressivo, hemo, gótico, eu acho que um adolescente de 16 anos depressivo se conheceu Álvaro de Azevedo foi apresentado devidamente, vai achar o cara o máximo. Contos na Saverna, uma loucura, um livro desse é censurado hoje. De repente, ele pode ser apresentado, pode descobrir que a literatura, mesmo a chamada clássica, pode apresentar leituras subversivas. Mas aí tem uma questão, o que acontece geralmente no ensino médio. Se lê muito pouco, se lê mal, se ensina mal, é entregue, é enfiado um livro, assim, ó, leia, faça uma ficha. Então, se lê um clássico, vai cair no vestibular. Você tem que, e não explica o que é clássico e por que é clássico. Apenas vai cair no vestibular. Lembrando que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos jovens vão para o ensino superior. Para a maioria, não tem interesse, porque não vão fazer vestibular, nem tem possibilidade de fazer faculdade. Então, mas chega assim, se lê muito pouco, se lê mal, aí chega lá no terceiro ano, aí se enfia um monte de clássicos, sem que você tenha sido preparado, o teu vocabulário não foi ampliado. Você não tem um vocabulário maior que 300, 500 palavras. Para você pedir uma pizza, para você conversar com um amigo, para você usar as redes sociais, basta 300, 500 palavras. Agora, para ter uma visão de um mundo, para compreender a complexidade do mundo, você vai precisar de mil, duas mil, três mil palavras. e somente a leitura de livros, não apenas literária, mas também, sobretudo, literária, pode ampliar esse vocabulário. Dizia o filósofo Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Se a tua linguagem for reduzida, a tua visão de mundo será reduzida. Como ampliar a tua visão de mundo? Lendo. Mas aí, aí está a função da escola. Apresentar isso de uma maneira prazerosa, de uma maneira criativa. Mas, veja só, muitos professores estão ali, com salário atrasado, recebendo pouco, chateados, perda, cara. São vistos pela sociedade como vagabundos, como badernês. Quando fazem greve, não encontram solidariedade dos pais, dos alunos. Então, esse professor já está desmotivado, está dando aula com uma sala ali de 45, 50 alunos, janela quebrada, aquele frio, aquele calor. Que motivação que ele tem? Ele precisa ter muito idealismo, muita vontade, e não se pode pedir que o professor seja idealista, ele tem que receber um salário digno e fazer o seu serviço digno. Não vai chegar assim pro cara ali que está ali na faca da forte, e fala assim, seja idealista. Pense na industrialização do Brasil e trabalhe recebendo salário de fome. Não dá pra falar. Ele tem que pagar um salário que ele lhe dê as condições mínimas, básicas, pra poder fazer o seu trabalho. E dar as condições também, de conhecimento, técnico e tudo. Não dá pra falar pra um professor ali, né? E às vezes tem ali 40, 60 horas de aulas semanais. Manhã, tarde e noite, depois volta pra casa e tem trocentas provas e trabalhos pra corrigir, e ao mesmo tempo tem que estar atualizado, tem que estar lendo. Então, é uma série de problemas que começa assim. O baixo salário, a baixa valorização social de um professor. Por exemplo, eu já vi o seguinte caos, né? Um professor foi com a família antes da pandemia, né? Jantar num restaurante e tal. e de repente tinha uma família de um aluno oriental, asiático, que estava ali no mesmo restaurante. E de repente vieram, veio o aluno e os pais fizeram uma saudação, uma reverência ao professor. Porque na China, no Oriente, o professor é uma pessoa sábia, uma pessoa valorizada. Aqui, o professor recebe bala de borracha. Ele é visto já por esse governo, não só por esse governo, porque o governo representa determinadas parcelas da sociedade. É visto por muita gente como um cara perigoso, sobressivo, se for professor da área de humanas. Subversivo, perigoso, vai ensinar pro seu filho ideologia de gênero, vai ensinar coisas de comunismo. Essas besteiras todas, né? Aí tu já é visto como prevenção. Qualquer livro literário problematiza a sociedade. O cortiço problematiza o racismo. Existe naquela época, existe hoje, da mesma maneira. Problematiza as relações de gênero, as relações de classe. Questiona coisas que muita gente não gostaria de ser questionadas. Então, esse professor com baixo salário, desmotivado, ele vai simplesmente alenhar o livro. Leia, cai no vestibular, é importante se virem. Aí, às vezes, dá uma ficha de leitura, o aluno não interpreta a maneira que o professor queira que seja interpretado. Aí, dá 7, dá 5, dá 4, dá 3, dá 0. Obviamente, traumatiza o aluno. O aluno vai sair de lá, não quer saber mais de ler clássico. Então, tem essa questão. Quando ele vai começar a ler os clássicos, que eu imagino que seja lá no primeiro, segundo, terceiro do ano, no final, é do ensino médio, ele já tem que ter tido uma trajetória de leitura. e uma leitura associada a momentos de prazer, não a momentos de cobrança. Há várias pesquisas sobre isso. Leia esse livro porque vai ter prova. Não, isso traumatiza. Tem que ter momentos de leitura que são puro prazer, puro deleite. A criança, pequena, ela é muito lúdica, ela gosta do objeto livro, ilustração, capa, tem uma filha de 2 anos, não sabe ler, mas ela pega os livros e fica falando na língua dela como se estivesse lendo. É um momento lúdico de prazer, porque ela me vê, ela vê os pais lendo e imita a gente. Então, ela não tem trauma com o livro ainda. Talvez, mais tarde, se um professor enfiar um livro fora da idade dela, pode vir a criar um trauma. Mas, no momento, a criança não tem. Como aproveitar essa curiosidade natural da criança e, gradativamente, gradualmente, apresentando leituras apropriadas à idade. Até que, chega lá aos 14, 15 anos, já tem um vocabulário mais amplo. Aí, mesmo que vai ler a Luísa Azevedo e não conheça todas as palavras, já não serão tantas palavras que ela terá que consultar o funcionário. E tem o seguinte também, todo o texto tem que ser apresentado com um contexto. Essa é a função do professor. A Luísa Azevedo, romancista, autor de tais livros, no momento do realismo, naturalismo, a campanha da abolição. Então, explica todo o contexto, o começo dos curtiços no Rio, as favelas, os curtiços, a fabelização, a questão do racismo, a questão do machismo, a questão de uma série de teorias sociais que estavam na cabeça do Aloísio Azevedo. Algumas teorias preconceituosas, muitas vezes, aquela ideia de que o europeu se enfraquece sob o sol, o calor, é dos trópicos, a gente chega lá cheio de vontade e vem para o Brasil para os trópicos e vira um malandro. Ele é fruto de ideias da antropologia da época, que eram ideias racistas, ou seja, o padrão da civilização é um padrão europeu, norte-europeu. Então, o sul do mundo, mais quente, ele é desfavorável para produzir trabalho, pesquisa, ciência. O Aloísio Azevedo, com fruto de seu tempo, de sua época, ele também pagava um óvulo, um imposto para as ideias de sua época. Então, tudo isso tem que ser introduzido e dá para discutir questão de racismo. Veja só, o cara lá, o dono do cortiço, enriqueceu as custas de um trabalho de uma ex-escrava, ex, entre aspas, e mulher. E na hora que ele foi ascender socialmente, ela morre, ela é morta, de certa forma, ela se obriga, ela se mata. desculpa o espólio para quem não leu, mas o que mostra isso? Mostra assim, ou seja, aquela mulher negra, pobre, escravizada, ela é o instrumento do enriquecimento daquele homem branco. Será que mudou alguma coisa? Vamos comparar isso com o velho da van, por exemplo, só para dar um exemplo de um cara de capa. O Brasil mudou, as coisas continuam, como que é, é na sua casa, na sua família, tal. Pô, claro, é tipo de discussão, coisa que muita gente não quer que sejam feitas. Você tem que rezar, tem que orar, tem que dizimar para ser abençoado, ser próstero, discutir essas coisas. Não, tem muita gente que não quer essas discussões. Às vezes um livro como esse, ou Capitães Andaredo, Jorge Amado, Memórias do Pós-Libras Cubas, problematiza essas questões. Claro, se o professor está desmotivado, se o professor não tem a cancha suficiente, se o professor não está apaixonado por leitura, se você não está apaixonado, você não apaixona. se você não está aceso, você não incendeia. Se você não tem os olhos brilhando de amor, se você é professor de violão e não gosta de música, é professor de futebol e não gosta de esporte, você vai fazer assim. Infelizmente, acontece isso com muitos professores, entre outras coisas, nós já falamos, baixos salários, motivação, pouca valorização social. Mas tem o seguinte, o professor de letras reúne várias competências e sabedorias. O professor de letras, ele é ao mesmo tempo professor de língua, materna e estrangeira, português e inglês, é professor de linguística, no caso, e de gramática, e professor de literatura. Nem sempre um é outro. Nem sempre um bom professor de português ou de inglês é um bom professor de literatura. E o contrário também é verdade. Um bom professor de literatura não tem vocação para ensinar língua, de repente. Só que esse mesmo indivíduo tem que dar conta, ensinar você, a falar inglês, a saber que é uma oração subordinada, uma coisa que não tem muito sentido. É melhor você ouvir assim, as pesquisas recentes mostram, é melhor você trabalhar com texto, lendo e produzindo texto. Assim você se aproxima mais, você adentra mais na estrutura da língua, mais do que simplesmente fazer exercício subgramático. Isso não ajuda. Diz o linguista Marcos Banho. se o conhecimento da gramática fizesse bons escritores, os gramáticos seriam bons escritores e os escritores seriam maus escritores. Porque os escritores geralmente não conhecem gramática. Eles têm uma familiaridade com a língua, de uso da língua, de leitura e de produção. Camões, por exemplo, não sabia o que era uma oração coordenada, assindética, porque não havia isso, não havia gramática do português no tempo dele. No entanto, ele fez um livro belíssimo, com o português castíssimo, sem consultar uma gramática. Porque ele estava familiarizado com o uso da língua. Usava a língua lendo, falando, obviamente, escutando e escrevendo. Isso aprende mais. Mas tudo bem. Esse professor de literatura nem sempre é um bom professor de gramática. Então, esse mesmo profissional tem que dar conta de várias coisas. E, às vezes, ele não dá conta. Em uma sala de 45 alunos, numa comunidade dominada pelo tráfico, ou pelas milícias, ele está com a luz que pode ser cortada. Que cabeça que ele tem? Que motivação que ele tem? Então, é uma série de problemas. Mas eu vejo o seguinte, né? No mundo ideal, no Brasil ideal, as turmas seriam menores. Mais professores e professoras, salas menores. Uma coisa da aula para 45 alunos, 50 alunos, para 20 alunos, 15 alunos. Veja como é a educação, a escola na Vilândia, por exemplo. Não tem salas abarrotadas, gente. No mundo ideal, um garoto com 15 anos já tem um vocabulário amplo, já pode ler Machado de Assis, você curte Machado de Assis, só que nós ainda não estamos nesse mundo ideal, não estamos discutindo, então, as condições dadas do Brasil hoje. Não, eu concordo, assim, acho que eu nem acreditaria mais nada para ser uma aula que ia para nós aqui. mas eu concordo, assim, bastante com tudo que o professor apresentou, assim, gravamos esses tempos aí trazendo um pouco essa questão do professor, né, enquanto o herói da educação, aquele que tem que abdicar de tudo para ensinar, né, a gente gravou um podcast recente, que eu acho que no momento que esse podcast está indo ao ar, o que a gente gravou sobre ciências, né, vacinação e tudo mais, no contexto da pandemia, já estreou também, mas que a gente fala sobre, trago aqui duas cientistas, a gente fala sobre como o cientista, o profissional da saúde nesse momento do Brasil também está sendo visto como o herói, e aí como é que a gente honra esse herói? Batendo palma, mas tipo, meu, se bater palma, você não vai pagar a luz, tá ligado, da enfermeira que está atrasada lá e está para cortar a luz dela, entendeu? Você não vai pagar a condução dela, que ela precisa todo dia ir trampar lá, passar 24 horas no plantão, assim, entendeu? O aplauso, assim, o agradecimento é muito legal, é muito massa, assim, de, tipo, palavras bonitas, né, que acalentam, mas, pô, o salário digno é massa também pra caramba, né, assim, condição de vida é bom também, né, até a férias digno, o lazer digno, a estrutura social digna pra essa pessoa é massa também pra ela poder chegar no trampo e falar, ó, legal, agora eu vou exercitar o meu trabalho com plenitude, né, aqui, porque eu sei que eu sou valorizado. E o professor é a mesma coisa, só que o professor não tem nem palma mais, né, tá ligado? O professor tem isso que você falou, eu lembro, tava lá no, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, 30 de março, 30 de maio, 30 de abril, eu gosto de ser a data, sou horrível com data, mas quando o governo tava tacando bomba em professor que tava fazendo greve por salário digno, entendeu? Parecia cenário de guerra mesmo, tá ligado? Helicóptero voando em cima de professor como se fosse terrorista, tacando bomba de fumaça, polícia militar aqui arrastando professor, pesquisador, estudante, porque eles estavam cobrando salário digno, eles estavam cobrando que Beto Rich e companhia não roubasse a previdência deles, entendeu? Tipo, olha que absurdo, tá ligado? E aí esse mesmo professor vai chegar na sala de aula e vai falar, pô, cara, biblioteca aqui tá caindo aos pedaços, como é que eu vou cobrar os caras aí ler Machado de Assis? Quando tem, né? Quando tem, né? Quando tem. Muitas escolas não tem bibliotecas, né? Mas eu também, eu gosto muito desse veinho aqui, o Paulo Freire, porque eu acho que ele dá a letra pra gente também um pouco assim, que eu passei algumas experiências parecidas com o que a Suzana comentou aqui também, de tipo, pô, ler um livro chatão assim na escola, o professor não apresenta, não dá esse contexto, o Curtiço, eu li o Curtiço também na escola, né? Que a Suzana trouxe aí. E, mano, depois só que eu fui ler e falei, cara, isso aqui é o Brasil de hoje, não mudou porra nenhuma, questão de moradia, questão de racismo, que nem o professor colocou, mudou porra nenhuma, cara, tá ligado? Por exemplo, você pode, você pode, por exemplo, pegar o Curtiço e comparar o preconceito contra o samba, as músicas de matriz africana com o preconceito contra o funk hoje. A Rita Baiana ia ser uma funkeira hoje, pode associar essas coisas, trazer aquela discussão que tá lá atrás, trazia pra uma discussão contemporânea. Sim, sim, mas eu também acho que eu concordo aí com o professor Cassuzan, que vocês falaram assim, que daí, tipo, mas é que o adolescente, ele também, que nem o professor colocou, né, do Wittgenstein, ele não tem cercabouço teórico pra entender o Machado de Assis, né, o Curtiço, assim, porque ele, tipo, ele não foi apresentado a isso, entendeu? Tá ligado? Não dá pra você querer também, tipo, ah, eu vou cair aqui agora na música clássica, nunca escutei nada de música, vou cair aqui na na música erudita, tá ligado? Pô, eu não vou entender nada, vou achar um porre, um monte de som misturado e tal, você tá ligado? Mas... Uma coisa sonolenta, né? É, uma coisa arrastada também, que nem o cinema, por exemplo, eu sou muito cinéfilo, né, então quando a gente vai pros movimentos de vanguarda, assim, se você cair direto lá, você vai achar, meu, que confusão, que bagunça, mas é porque você também não foi apresentado no cinema hollywoodiano, né, que é, que tem essa estrutura, e aí você não entende por que os caras estão fazendo aquilo de propósito, subvertendo a narrativa, entendeu? E aí o Paulo Freire vai dar a letra pra nós que vai dizer, cara, apresente coisas, talvez, assim, que a criança já tá familiarizada, né, tipo, construa junto o saber, tá ligado? Eu acho, assim, na minha visão, que esse é o caminho, então, por exemplo, Suzana comentou aí, de tipo, ah, sempre gostou de ler, eu também gostava de ler bastante, eu lia coisas mais da ficção, assim, né, então, eu lia ali um Harry Potter, tá ligado? Eu lia um, um, até um Senhor dos Anéis, já é mais difícil um pouquinho, né, mas lia ali, final do ensino fundamental também, e aí isso foi, tipo, me amadurecendo enquanto leitor, entendeu? Pra eu, tipo, poder consumir depois coisas que eram mais punk, assim, né, mas que o professor colocou também, assim, pô, a gente vai ler a Bíblia, cara, a Bíblia, por mais que esteja revista, várias vezes, cara, tem umas palavras que, tipo, você não sabe o que significa, entendeu? Escrita num termo muito difícil, regozijar, e vós pôs no Senhor, tá ligado? O que que é isso, cara? Tá ligado? Mas eu acho que, se pá, esse é o caminho, assim, né, tipo, começar, que nem o professor colocou aí, apresentando, sei lá, eu gosto muito de história em quadrinho também, por exemplo, ele tem o Watchmen ali, né, que é uma literatura fantástica, né, mas tem outras mais palatáveis pra criança também, mas, começar com uma quadrinho pra criança ali, já no ensino fundamental, talvez, né, começar com uma parada mais assim, né? Eu quero fazer uma observação, é, professor, eu gostei muito da sua visão, eu gostei muito, assim, de ver essa visão de professor, e hoje eu entendo o que você, né, agora eu entendo o que você quis dizer do professor não ter motivação, aí, hoje eu tava assistindo vários vídeos na internet que falam sobre esse movimento agora aí, da geração Z, milênio, não sei o quê, aí eu tava pensando, né, hoje essa geração aí do TikTok, um professor talvez poderia incentivar a leitura por meio do TikTok, mas como que vai fazer sendo que não tem uma motivação financeira, não tem uma, outras estruturas, né, porque essa geração hoje tá muito ligada na internet, e talvez o professor teria que ter outras ideias pra conseguir, né, introduzir esses clássicos pra essa nova geração, né, mas como? Me diz como. É, aí teria o seguinte, né, transformar a internet em aliada, a internet é um bom instrumento, né, de divulgação de livros, né, grupos de leitura, booktubers, né, pessoas que, né, usam os canais pra falar de livros, alguns falam de clássicos, falam de novidades, tem canais pra todos os gostos e todos os tipos, isso é algo super interessante. É mesmo? Eu tenho visto muita gente que de repente se tornou, ou tá se tornando leitor motivado por canais, ou antigamente por blogs, antigamente assim, não faz muito tempo, mas assim, já é antigamente por blogs, sites, hoje em dia por páginas do Instagram, mas sobretudo o YouTube, né, faz desafios, vamos ler tantos livros, vamos ler tais livros, ou livros de tais categorias este ano. Então, ao longo do ano, em comunidade, olha, eu já tô a ter que ler dois livros de ficção científica, quais livros vocês estão lendo? Ah, ler livro de uma língua que você nunca leu, ou uma tradução de uma língua, ou comenda, por exemplo, que livro vocês estão escolhendo? Ler uma distopia, que distopia? Então, e eu vejo pessoas motivadas, e também o seguinte, né, o livro no Brasil não tem um valor simbólico, ou seja, você sai na rua com um livro embaixo do braço, você não é valorizado socialmente por ter um livro embaixo do braço, sai com um iPhone de 5 mil reais, olha, o cara é rico, sai com um carro tal, sai com um Rolex, mas o livro no Brasil não tem, não agrega um valor simbólico, como, por exemplo, em determinados países, onde a leitura é valorizada, você sai com um bolanho debaixo do braço, olha, aquele cara culto ali, o cara tá lendo, o cara, o escritor chileno, foda, aí passa a ser uma espécie de ícone, olha, que legal esse livro, não há no Brasil isso, mas nós temos que criar essa cultura de que ler é bom, e que ler coisa difícil, que nem, por exemplo, você tá jogando videogame, e passa de várias fases, né, o prazer de vencer obstáculos, né, a leitura também deve ser assim, por exemplo, ano passado, ano passado, ano passado, eu trabalhei, a Divina Comédia, claro, foi no ensino superior, mas é bom lembrar, quem tá no ensino superior, estava um ou dois anos atrás no ensino médio, e a Divina Comédia é super difícil, gente, no sentido que é poesia, é em versos, né, e poesia é intraduzível, então nós trabalhamos com uma versão, assim, em italiano, né, em italiano medieval, e em português, mas traduzido em versos, e a ideia era o seguinte, né, era ler junto, foi online, então a gente lia e comentava, então teve pessoas que ficaram gratas, né, tiveram momentos de epifania, pessoas que nunca, ganham um livro, por livro, espontâneo, a vontade de pegar, de ver na comédia, ali em casa, mas se alguém te pega na mão, te põe na roda, senta com você, e não assim, não é ler pra você, ler com você, ler junto com você, é disposto a partilhar o que sabe, e aprender também o que não sabe, porque, por exemplo, se você, professor, branco, homem, vou ler o curtisco, uma galera jovem, preta, da periferia, tem coisas que eu vou aprender, ó professor, o que está acontecendo com o fulano, é coisa que acontece lá na comunidade, coisa assim, que eu posso saber por informação, mas não pela vivência, então o professor tem que estar disposto a aprender também, professor é aquele, já dizia o Guimarães Rosa, que de repente aprende, aí não pode ter, tem muito professor com aquela postura arrogante, ele é humilhado pela sociedade, então ele se vinga, se humilhando dos alunos, infelizmente tem isso também, tá, é, ah, você é burro, você não sei o que, então ele tem que ter a postura humilde de aprender também, eu aprendo muito com meus alunos, por exemplo, literatura mais contemporânea, fanfic, ficção especulativa, fantasia, né, que não é o meu gênero de leitura tradicional, eu aprendo com meus alunos, e humildemente fala, não sei, vão aprender juntos, às vezes eu tenho que orientar um TCC sobre determinados livros que não tem uma, familiaridade, então vamos aprender juntos, a leitura tem que ser um momento de prazer, um momento lúdico, de prazer, tá, o prazer não é necessariamente aquilo que é fácil, às vezes tem prazer em vencer um obstáculo, em subir uma montanha, fazer uma trilha, em ir de bicicleta até Paranaguai, e voltar de bicicleta, tá, é difícil, mas é o prazer de vencer esse obstáculo, na leitura também, você começa, no caso da poesia, começa lendo Manoel Bandeira, que é fácil, passa para o João Cabo de Melo Neto, ler Concratismo, e termina lendo, por exemplo, T.S. Eliot, em inglês, Pound, o Dante, em italiano, que é um italiano muito difícil, no português também, esse prazer de você vencer obstáculos, de ser introduzido a um mundo do qual você estava excluído, mas se o mundo está aberto, está franqueado a você, basta você acessar, atravessar esses portais, nenhuma vez, atravessando esses portais, você vai ter experiências fantásticas, de beleza, de epifania, vai rir, vai chorar, vai ampliar a tua visão de mundo, vai se tornar mais crítico, você também vai sofrer mais, porque quanto mais crítico você tem, mais sensibilidade você tem, mais você sofre também, quando você vê uma injustiça, quando você vê o que está acontecendo no Brasil, no mundo, mais você sofre, mas assim, o ser humano, é saber sofrer, é sofrer, nós vivemos uma sociedade, onde parece que, as pessoas podem tentar, para cima o tempo todo, não pode chorar nenhuma vez, não pode derrubar uma lágrima, não pode estar melancólica, porque a pessoa aí, fica afastada da sociedade, é visto como distúrbio, não, nós temos que saber também, esses momentos de tristeza, por exemplo, Álvaro de Azevedo é uma leitura excelente para adolescentes, não só para adolescentes, e ele foi um escritório adolescente, ele escreveu um desses poemas com 16, 17 anos, era um adolescente solitário, angustiado, melancólico, e morreu com 21 anos, e completou, Rambô, por exemplo, com os completos brasileiros, esse cara é excelente, além de ser inspirador de muitos compositores do universo pop, do universo rock, de Moxon, por exemplo, era fã dele, é um cara que fugiu de casa aos 16 anos, foi para Paris e revolucionou, com 17 anos ele tinha revolucionado toda a poesia francesa, ele botou os parisienses de cabelo em pé, ele chocou a sociedade conservadora, ele coincide com a guerra franco-prussiana, com a comuna de Paris, ele foge de casa e está em uma Paris sublevada, na primeira experiência socialista da história, com 16 anos, cheio de aquela idade, você está louco para conhecer o mundo, e ele é testemunho ocular da primeira experiência radical da história, ele vê mortes, tudo, depois ele volta para casa, depois ele foge outra vez, não sei se vocês sabem a história dele, ele vai para Paris, um poeta um pouquinho mais velho, casado, já convida ele, um poeta aparecendo o Poverlene, ele chega na casa do Poverlene e fica desapontado, porque ele lia o Poverlene, pô, esse poeta aqui é foda, pô, o cara é uma vida burguesa, casado e tal, aí ele fala, em 16 anos ele fala assim, eu vou fazer de você um verdadeiro filho do sol, quem que fala isso? Só quem é adolescente, tem a arrogância do adolescente, e quem é gênio, que é poeta ao mesmo tempo, fala com o poeta mais velho, vou fazer de você um autêntico filho do sol, e fez realmente, para desgraça da família dele, o povo ali se apaixonou pelo Rambô, deixou a mulher, isso é algo completamente indesculpável, abandonou a mulher grávida, e foi viver uma vida de vagabundo, com o Rambô, durante dois, três anos, terminaram brigando, deu um tiro no Rambô, foi preso, ficou dois anos preso, e o Rambô depois foi ser traficante de armas na África, escreveu até os 20 anos, mas a história dele é uma história paradigmática, muita gente se apaixonou por literatura, através da história do Rambô. Eu tenho um exemplo aqui em casa, eu sempre fui leitora, e eu estou há oito anos junto com o Gerrit, e a gente sempre tinha uma briga constante, que eu leio fantasia, distopia, toda essa parte de ficção, e ele só lê livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, ele não gosta que eu fale autoajuda, e a gente tinha muito essa briga, porque eu não gostava de ler esse gênero, e ele não gostava de ler nada, daí a gente falou assim, vamos resolver então? Então a gente começou a ler livros juntos, esse ano a gente já leu cinco livros juntos, todo dia, praticamente a gente senta e lê um pouquinho, aí um mês ele indica um livro, outro mês eu indico outro, e a gente está conhecendo cada um, o gênero do outro, e está sendo uma coisa muito legal, porque além de ter alguém para conversar, que é difícil encontrar alguém para conversar sobre livros, ele está conhecendo um pouquinho o porquê que eu gosto daquele certo gênero, e eu estou conhecendo o dele também. E também outra coisa que o professor falou sobre você sair na rua e ninguém te dá importância por causa do livro, é engraçado quando uma pessoa pergunta, quantos livros você leu esse ano? Aí você comenta, só nesse mês eu li dois, três livros. Como assim você leu dois, três livros? Como você tem tempo? Como que você faz? Sendo que não é muita coisa ler dois, três livros, porque se você parar um pouquinho do seu dia, uma meia horinha, e ler um pouquinho, no final do ano você vai ter lido bastante livros. Então eu acho engraçado você conversar, e as pessoas sempre vão estar com aquela cara de espanto, assim, nossa, você lê muito, nossa, mas não, é só a questão de criar o hábito, né? O cara que lê no Brasil, ele é sempre um ET. Aham. Na tua casa, nesse livro, você lê tudo isso aí já? Aham. Nossa, é isso mesmo. Aí eu falo assim, 80% eu li, eu não li tudo, porque é sempre bom encontrar um livro, assim, que eu não li, e ah, vou ler agora, porque às vezes o livro e você não estão na mesma hora, assim, sabe? Tem que ter um momento, mas se você for ler Guerra e Paz com 15 anos, senão vai curtir. Esse livro você tem que ler com 23 anos, 30 anos, 35, né? Porque às vezes você vai falar bagagem, não só de conhecimento, mas bagagem vivencial, né? Saber o que é uma dor, uma separação, uma angústia, para você poder entender, digamos, Madame Louvary, por exemplo, outros livros, né? Então, tem a sua hora, porque é legal você encontrar a vez, tem livro que eu não li, mas 80% eu já li. Eu sou daqueles caras que gastam, gastam dinheiro com o livro, mais do que seria razoável, né? E tem que me controlar realmente, né? Para não comprar mais livro do que eu posso ler em três vidas. Sei como é. E vivo, é angustiante com o seguinte, né? Porque, por exemplo, é possível ler um livro por dia, mas nunca você vai conseguir ter uma vida que você possa ler um livro, ter um livro, tenha um dia livre para ler um livro por dia. Então, a média de você ficar com uma disciplina, ter uma vida, assim, com certos privilégios, né? Por exemplo, não precisa trabalhar 12, 14 horas por dia, morar 300 quilômetros longe, trabalhar 300 quilômetros longe de casa, aí você chega em casa 10 da noite, tem que fazer comida, tudo que é o seguinte, sabe? Tem que ter certos privilégios, certo tempo disponível, tá? Então, uma pessoa que gosta desses privilégios, um país como o Brasil, pode, de repente, ler dois a três livros por semana. Mas, se você fizer o cálculo, tá? Conta que você vai ler por ano, você vai ler, sei lá, uns 60, 70 livros por ano. Então, em 10 anos, dá 700 livros. Então, em 20 anos, você vai morrer sem ler a maioria dos livros bons que existem no mundo. Sim. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando angustiado, né? Porque tem muita coisa boa pra ler, e você não vai ter tempo pra ler. Isso é verdade. Inclusive, obrigado aí, professor, por aumentar minha neura aí, que eu tinha essa história aí, de que vou morrer e não vou ler tudo que eu quero ler. O que o Borges dizia, ele imaginava o paraíso como uma biblioteca, né? Como uma biblioteca. A eternidade inteira, você lê tudo aquilo que você não tem tempo pra ler. Sim. Nossa, seria top, eu penso isso com um filme também. Tem muito filme que não vai dar tempo dele assistir. É, filmes, discos, tudo. Hoje você tem acesso, né? Às coisas que não tinha 30 anos atrás. Mas o tempo é o mesmo. Estou vendo até menos, devido à facilidade de acesso, você tem menos tempo. na internet diminui o seu tempo, né? Para ler. Mas nós temos acesso. Mas o tempo que uma pessoa tem hoje é o mesmo tempo que uma pessoa tinha 40 anos atrás. Como um cidadão medieval tinha, no tempo que os livros eram só manuscritos. Para ler uma odisseia, você tinha que ter acesso a uma versão manuscrita, né? Escrito à mão. Ou seja, só no mosteiro que você tinha acesso àquilo lá. Uma pessoa culta, em 1300, sabia que houve um livro chamado Odisseia. Mas ele não tinha acesso a esse livro. Só se ele fosse um nobre, muito rico, um monge, né? Mas não se tinha acesso. Hoje se tem acesso a tudo, quase, praticamente, né? Mas o tempo é o mesmo. A questão hoje é disciplinar o tempo, né? Sim. Sim, total. E aí, eu acho que, na real, eu queria envelhecer para uma outra seara aqui, que o professor já deu uma letra um pouco do que eu penso, assim. Porque essa tradição de livro é específico para uma classe, por exemplo, nos mosteiros da Idade Média, né? Quem lia? Primeiro que quem era alfabetizado já ou era muito rico ou tinha algum cargo na igreja, né? Assim, importante, assim, né? E aí, para valer. Isso, ó, isso aí. Então, quer dizer, por quê? Porque ele vai precisar ler, entendeu? Ele vai precisar ler a Bíblia, vai precisar ler os livros para a função que ele vai ter ali na igreja, né? Ou porque ele é nobre e pode ter esse privilégio, né? Agora, o grosso da população, assim, nem precisa. Também nem vai ter tempo de ler mesmo. Vai ter que trabalhar, abraçar a vida inteira aí para quem perder tempo sendo alfabetizado, né? E isso acabou que, tipo, na sociedade capitalista meio que se manteve isso um pouco, né? Assim, um pouco não, né? Bastante, vamos ser realistas, né? Pô, que nem o professor colocou ali. Por que que, por exemplo, o filho do... O filho do porteiro, vamos colocar aí, que tem essa figura aí que esse governo colocou agora que está indo para a universidade, que coisa horrível. Mas por que que o filho do porteiro, antes que não ia para a universidade e não prestava vestibular, por que que ele precisava ler, entendeu? Qual que era a utilidade prática mesmo, pragmática para a vida dele de ler um livro, né? Nenhuma. Aquilo ali só vai encher a cabeça dele, entendeu? De minhoca, ele vai começar a pensar... Ele vai questionar os pais, né? É. E aí não precisa disso, entendeu? Ele precisa ali cumprir a função social dele, entendeu? Que é trabalhar e tal. Se tiver muita sorte, garantir uma aposentadoria, tá ligado? E aí, boa, entendeu? Mas... E essa questão do preço do livro também... Por exemplo, por que que escola pública não tem biblioteca com qualidade, entendeu? A quem atende... Ao interesse de quem atende isso. Não ter biblioteca, ter uma biblioteca socateada, não incentivar o professor a apresentar essas obras de maneira criteriosa. E aí eu lembro de uma anedota que contam, assim, que é de uma história que contam, que o professor chega para os alunos e fala quem é que gosta de poesia? E aí os alunos, nenhum levanta a mão, assim, né? E aí ele fala assim, tá, e quem gosta de racionais aqui? Aí todo mundo, ó, racionais... Pô, então vocês gostam de poesia, né, gente? Porque racionais, o que que é? Ritmo e poesia, rap, entendeu? Poesia na veia, cara. E a poesia, em língua portuguesa, nasceu como letra de cantiga. Era música, era letra de música. Depois que a poesia e a música se afastaram. Mas, recentemente, eles voltaram a ser puni. O nosso cancioneiro nacional, o Brasil, tem uma tradição de bons letristas. Muitos dos quais não têm educação formal. A maioria, talvez. Mas foram e são grandes poetas populares. Do samba ao hip-hop. Então, aí, é uma possibilidade de introduzir. Vamos ler por tiço? Vamos ouvir um rap? Vamos ouvir um samba? Vamos falar o que é o morro? O que é a favela? O que é o telhado de zinco? A visão, por exemplo, objetivada, erotizada, da mulher na Rita Baiana, no sambas, no funk. Vamos discutir essas questões de gênero? Então, é fazer links, né? Sabe que o... Inteligência, o seu cérebro funciona através... Se você é inteligente, eu estou falando assim, meio de... Sim, eu não sou cientista neurológico. Então, eu estou falando mais de coisas que eu ouvi, tá? Então, eu não sou autoridade nisso. A inteligência é fazer sinapses. Não significa o número de neurônios que você tem. Mas a ligação desses neurônios. Fazendo uma analogia, inteligência não é você ter informação. Mas você linkar as informações. Saber conectar as informações. Juntar ali uma Rita Baiana com racionais, com samba, com morro, com política, torturado, escravidão, trabalho análogo à escravidão, racismo estrutural, feminismo negro. Tem uma coisa, o feminismo é da mulher branca, de classe média, tem uma coisa, o feminismo é da mulher negra. São coisas, tem bandeiras similares, pautas únicas, mas tem coisas diferentes também. Tem vários graus de opressão. E a escola é um microcosmos do Brasil. Ali, às vezes, tem um filho do pequeno empresário do bairro e o filho de uma família que vive no barraco. Então, ali é um ambiente que você pode discutir todas essas questões. E um clássico, claro, a gente tem que discutir o que é clássico. Talvez em um outro podcast discute o que é clássico, é uma discussão que não está fechada. Por que a Luísa Azevedo e não fulano? Por que tantos homens? Porque até recentemente, por exemplo, o Machado de Assis era branco. Agora descobri que ele era negro. Porque quantos alunos e alunas negros foram privados da informação de que o Machado de Assis era um cara proveniente do morro, pobre, gago e negro? Tinha tudo contra si e venceu essas dificuldades. Pô, essa era uma informação interessante, de repente. Mas, melhor, ó, um clássico, né? Fundador da Academia Brasileira de Letras, primeiro presidente da Academia Imortal. Temos que ler porque é clássico. Ponto, aí a pessoa já é contra aquela barreira. Eu sei que o Machado de Assis é difícil, voltou ao nosso tema inicial. Porque o Machado de Assis usava uma linguagem bastante, assim, empolada, arcaica, né? Ele já escrevia no português mais arcaico, mais, assim, antigo do que o que se escrevia na época. Basta comparar, por exemplo, pega um parágrafo de Aluísa Azevedo, que você achou difícil, a Suzana do Machado de Assis. O Machado de Assis é mais difícil ainda. Isso produz uma certa barreira hoje em dia, no século XXI. Mas a função do professor é de discutir essas questões, de apresentar pontes. Memórias próximas de Bras Cubas nada mais é do que a história do Brasil, que continua hoje. O Bras Cubas é o representante da elite brasileira escravagista, que tem as ideias liberais, modernas. O Bras Cubas estudou na Europa, voltou a ter aquelas ideias modernas, mas aqui ele é privilegiado graças ao sistema de escravidão. Então, ele tem as ideias modernas e os pés calcados, enraizados numa prática escravagista. Será que a nossa elite não é assim? O empresário vai, põe o filho para estudar no colégio internacional, na Suíça, não sei o quê, mas ele é rico porque ele explora a mão de obra através de salários de miséria. Então, ele tem esse excedente, essa mais-valia, porque ele explora a mão de obra. Então, ele tem ideias modernas, mas as práticas arcaicas. Por que não pegar o Bras Cubas para discutir isso? Por um lado, tem muita gente que não quer que fale justamente disso. Querem naturalizar aquilo que não é natural. Ou seja, uma sociedade profundamente desigual vai tornar natural isso daí. Eu estava vendo agora há pouco que no Japão, o governo está propondo para as empresas para diminuir a jornada de trabalho, para trabalhar quatro horas por dia, porque aí sobraria mais tempo de lazer, aumentaria o número de filhos, porque está faltando filhos no Japão, digamos assim, e poder empregar as pessoas que estão desempregadas. Enquanto os países desenvolvidos estão caminhando para diminuir a jornada de trabalho, porque é importante o ócio criativo, os momentos de lazer, o momento que você pode ir no cinema, você pode ir com seu namorado, seu namorado, você pode não fazer nada e ler um livro. E o Brasil está aumentando a jornada de trabalho, aumentando a superexploração da mão de obra. É um momento em que se discute, por exemplo, em que o neoliberalismo, ou seja, a ideia de que Estado mínimo e liberalização da economia produz desenvolvimento, essas ideias estão colocadas em xeque, estão sendo abandonadas por todos os países, inclusive os Estados Unidos, com o Biden, o Paulo Guedes quer privatizar a Eletrobras. Uma coisa que... A privatização, por exemplo, das empresas de energia da Califórnia produziu apagão. Países europeus estão reestatizando empresas. A gente vê aí no Texas, a gente morrendo de frio nos Estados Unidos, porque deu uma nevasca acima do que os caras estavam esperando e a conta de luz lá é um absurdo. Então, a gente morrendo literalmente de frio dentro de casa. Por exemplo, a pandemia, poderia trazer a discussão SUS, a pesquisa pública. Quem que faz pesquisa no Brasil? São universidades públicas. Porque a pesquisa é uma coisa que leva 10, 15, 20 anos. O empresário privado tem que ter lucro no mês que vem. Senão, o madeiro fecha, por exemplo. Se não tem cliente suficiente, ele fecha as portas no mês que vem. Então, quem que pode bancar uma pesquisa cujos resultados são a médio e a longo prazo? O Estado. Nos Estados Unidos, que não tem serviço público de saúde, uma pessoa pegou o COVID, foi lá internado por dois meses, saiu de lá com uma conta... Eu não me lembro o valor, mas, assim, alguns milhares de dólares. A pessoa saiu de lá com duas culpas. A culpa de ter sobrevivido enquanto tantas pessoas morreram. E a culpa agora tem que pagar uma conta que eu não posso pagar. Vamos discutir o SUS no Brasil, então. A própria universidade pública também, né? Porque lá nos Estados Unidos, quando você tem um filho, a partir do momento que você tem um filho, você tem que se programar financeiramente para esse filho poder entrar na faculdade, entendeu? Então, a criança, desde que ela nasce, os pais preparam ela a vida inteira para ela entrar na faculdade. E, tipo, todos esses anos é guardando dinheiro, né? Porque não existe universidade pública. Aqui, aos trancos e barrancos, principalmente agora, nas últimas décadas, as pessoas pobres ainda têm acesso à universidade pública, né? Tá ligado? Isso foi o seguinte, né? Foi a partir de 2003, onde houve uma política de expansão das universidades públicas e de bolsa. Eu estudei, fiz mestrado e doutorado, graças, na época, a uma política de expansão de bolsas. Se não houvesse bolsa, eu não poderia sustentar uma família e fazer com qualidade um mestrado e um doutorado. É muito difícil você ali estar trabalhando 12 horas por dia e fazer um mestrado sobre... sei lá, a escola de Frankfurt. Você precisa ler alemão, por exemplo. Você precisa aprender alemão e ler. Não consegue. Então, tem que ter investimento. público. E o seguinte, saúde e educação não é despesa, é investimento. Tem que tirar ali da conta de despesa do Estado, de gastos. Que, na verdade, se o Paulo Guedes... Quem lê, por exemplo, lê comigo, por exemplo, lê Memórias de Postos de Brasculpa, você vai descobrir que o Paulo Guedes é um cara de culpa piorado. O Brasculpa, pelo menos, era um cara culto. O Paulo Guedes é um cara tosco. É, o Paulo Guedes mostrando que o Brasil está sempre na vanguarda 60 anos atrás, né? Tá ligado? Que nem o senhor colocou aí. Enquanto todos os países estão abandonando o neoliberalismo, o Paulo Guedes está falando é isso que vai salvar o Brasil, vamos lá, galera, vender tudo e tal. Ele pegou aquela música... Ele pegou aquela música de protesto, o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Ele não entendeu como protesto, ele entendeu como uma proposta de negócios, tá ligado? Tem aquela música do Raul Seixas que foi gravada pelo Titã, né? Nós não vamos pagar nada, né? É tudo free. E era uma crítica, uma crítica dos anos 70 ali, né? E ele não entendeu, né? Mas, na verdade, assim, ele entende, ele está defendendo os interesses da sua classe. É muito fácil, veja só, é muito fácil, chega assim, eu sou o Estado, invisto num sistema de produção e transmissão de energia elétrica para o Brasil inteiro. Depois que está pronto, eu dou para você. É muito fácil eu criar os correios e entregar para Magalu, entregar para Amazon pronto. Eles que façam isso aí. É muito fácil. O Estado investiu tudo, depois que está pronto, eu entrego para você. Que é o que aconteceu com a telefonia, né? Internet aqui no Brasil, né? Tipo, cabendo tudo, resolvendo tudo, venham empresas, tá ligado? E é um pouco também, parece que não tem nada a ver com o papo aqui, isso tudo, mas tem tudo a ver, assim. Porque é o momento que a leitura forma o seu senso crítico, entendeu? Porque você lê o Machado de Assis aí, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, para você entender que essa contradição da elite brasileira é a própria contradição que forma o Estado brasileiro, né? Que se vende como moderno, mas prega práticas como escravidão, é o último país a abolir escravidão, entendeu? É o país que ressarce dono de escravo depois que abole a escravidão, entendeu? E tudo isso... O país que nunca fez uma reforma agrária, o Japão... O país que nunca fez uma reforma agrária... Eles foram obrigados a fazer uma reforma agrária para partir para um desenvolvimento capitalista. O Brasil nunca teve uma reforma agrária. Veja só, há uma louvação do agronegócio. O agronegócio não gera emprego. Se não me engano, eu não lembro o número exato, mas parece que 100 hectares de soja gera um emprego. O que gera emprego no campo é a agricultura familiar. A alface que você come, a cenoura, a batata, é da agricultura familiar. A soja vai para o gringo, vai para o chinês. E não gera emprego de qualidade no Brasil. Eles alimentam porco, né? É. E não gera emprego de qualidade no Brasil. São coisas que têm que ser discutidas. Mas, por isso que, sim, o professor tem uma função subversiva no bom sentido, né? Se bem que eu não vejo nenhum sentido negativo na palavra subversiva. Subverter. O que é subverter? É questionar tudo. A literatura, a leitura de clássicos e de contemporâneos, que eu sou também defensor. Vamos ler clássicos, sim, mas vamos ler contemporâneos também. Vamos ler o que o pessoal está escrevendo, hoje. Porque tem muita gente que sai do ensino médio, entra na faculdade e pensa que é escritor bom e é escritor morto. Morto há muito tempo atrás. Tem muito escritor vivo, com 20 e poucos anos, 30 anos, escrevendo livros bons hoje em dia. O livro mais vendido hoje no Brasil é do Tamara Vieira Júnior, que já tem 41 anos, e já vendeu mais de 160 mil exemplares, que é o Torto Arado, que discute a escravidão no Brasil. Um livro que não tem o perfil de best-seller, nem foi escrito para si, de repente estourou, porque é uma demanda de discutir essas questões no Brasil. Discutir o racismo estrutural no Brasil, a questão também, o livro não é só sobre racismo, é a questão também sobre o machismo, o patriarcado, é narrado por protagonistas negras. A questão das religiões de matriz africana também, o culto do Jare, que é uma versão de candomblé própria da chapada diamantina, de candomblé com misturas de religiões ameríndias. Tem o candomblé de caboclo, ou seja, que é elementos indígenas, próprio da chapada diamantina. Acho que, que eu saiba, nenhum outro romance tinha trabalhado com essa versão do candomblé. Então, você quer saber o que é a religião do Jare, o que é... Sem falar assim, você trabalha com emoções, com sentimentos, você se empatiza, você cria e chora junto. Por exemplo, esse semestre que está acabando agora, eu trabalhei com uma turma, eu tenho uma disciplina que é clássicos da literatura universal, que é na PUC, aqui de Curitiba, e eu trabalhei Guerra e Paz. Então, nós tivemos uma compreensão melhor do que foram as guerras napoleônicas na Rússia, lendo esse romance, do que lendo um livro de história sobre. Porque você pega aquilo acontecendo na vida das pessoas, o efeito da guerra e da paz na vida das pessoas. O que é uma invasão de uma potência estrangeira no teu país? O que é você ficar baleado, ferido, no campo de batalha e olha para o céu e vê que... A questionar a vida, o que faz sentido e o que não faz sentido. Esse cara, que é um russo, o Andrei, ele era um fã do Napoleão. Ele era russo, estava lutando contra o Napoleão, mas era fã do Napoleão. E quem que passa lá de cavalo? Napoleão. E vê que ele está vivo, mas não fala mais nada, fica aí a dica e a repaz. É um dos maiores livros do mundo, no sentido também de extensão, 1.200 páginas. Sim, sim. Eu só queria falar um pouco sobre a literatura nacional. É que uma experiência que eu tenho, eu tenho muitas amigas autoras que moram aqui em Curitiba ou de São José e têm muita dificuldade de publicar seu livro. Então, elas publicam independente. E daí tem esse... Tem um problema que o pessoal também valorizou muito. Os poucos leitores daqui valorizam muito a literatura estrangeira e daí não querem pagar 40 reais no livro de um autor independente, mas pagam 40 reais no livro estrangeiro. Mas isso é só uma observação que eu queria fazer que eu acho interessante. E principalmente naquela questão de só rico ler, né? É. Não, e é um ponto interessante. Rico não lê. É. Já mostra todo esse papo que a gente teve que a nossa elite é meio tosca, né? É meio burro, assim. É totalmente tosca, né? É totalmente tosca, né? Só no Brasil que a elite... Vamos falar claramente, né? Que o Bolsonaro foi eleito não porque o povo voltou nele também, claro. Mas porque a elite bancou. Sim. A elite segurou ele. Ele era para ter sido caçado várias vezes contra os crimes que ele cometeu com as falas dele homofóbicas, misóginas. Ele já era para ser caçado. Mas a elite bancou. Ele é um proto-fascista do Piniquim, né? Não só... É o Mussolini dos trópicos, né? Não só bancou como continua bancando, né? Não é toa que não sai impeachment, não é? Mesmo com 500 mil mortos, né? Continua parcela dessa elite que continua bancando porque, assim, ele está entregando aquilo que eles querem. Tirando direitos. Enquanto ele está fazendo isso, tá bom. Depois eles vão se catá-lo, obviamente, né? E vão fazer de coisa que não tem nada a ver comigo. Mas, assim, é uma coisa... Eu me lembro, né? No tempo da eleição, um empresário... Um dos poucos empresários do Brasil, não me lembro o nome dele, mas o autor é daquele livro Virando a Própria Mesa, que foi o Beto Sérgio nos anos 80, 90. Ele escreveu um artigo na Folha, ele falou assim, gente, vocês têm coragem? Vocês vão votar nesse cara? Vocês têm coragem de visitar Londres? Como é que vocês vão explicar o presidente que vocês têm lá? Lá na City Londrina? É um cara muito tosco. Vocês têm certeza que vocês preferem esse cara aí? E é isso que aconteceu, né? Nós temos aí na presidência um protótipo da ignorância arrogante e orgulhosa de ser burra. Ninguém tem culpa de ser burro. Ninguém é obrigado também de tudo. Mas você ser orgulhoso de ser burro, aí, pelo amor de Deus, né? É, parece que tá na moda ser burro mesmo, né? É o orgulho da própria ignorância, assim. Não, é aquilo que, só pra terminar aqui, é aquilo que já foi falado muitas vezes, né? O tio do pavê, aquele cara malo, aqui nas festas familiares, né? Tomava algumas a mais, mas estava a fazer piada contra as mulheres, contra o feminismo, etc e tal. Ele tá no poder agora. E ele tá se sentindo justificado por essas negras, né? Agora, a sua ignorância tá sendo justificada pelo presidente da república, a tropa de choque que tá no poder. Ele antes tinha um pouco de vergonha de manifestar que ele era racista, machista, misógino, etc. Agora não, ele tá garantido, né? O state é garantido por causa disso, né? Nós temos que voltar a fazer com que as pessoas tenham vergonha dos seus preconceitos. Já vendeu Einstein, né? É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Mas nós temos que lutar para desintegrar o preconceito. É bem isso. O professor falou no começo aí que ser humano é saber sofrer, ser brasileiro é saber sofrer pra caralho, né? Então, tipo, é isso. Mas acho que é bem isso, né? Pegaram o baixo clero da política ali, tudo que era refugio, assim, reacionaram e a elite... A elite não, né? A burguesia mesmo, né? A elite é quem é o melhor em algo, né? Como diz o MC daí, né? Mas a burguesia bancou esse cara, né? E agora ele tá no poder. Mas acho que o que a Suzana coloca também mostra um outro ponto, assim, né? De, tipo, como existe o complexo de virar lata mesmo, né? No nosso país, assim, né? E a gente acaba internalizando isso várias vezes também, né? Tipo, ah, porra, eu vou gastar 50, então, num livro? Ah, é brasileiro. Ah, então não vale. É uma... Deve ser uma merda, entendeu? Agora, ah, vou gastar aí, sei lá, 100 reais num livro tem o nome da J.K. Rowling, tá ligado? Tipo, porra, foda-se. Vai lá, é bom com certeza, tá ligado? É no Instagram, capa do livro, né? É, é bem isso. Então mostra que tem o complexo do virar lata um pouco na gente, né? Tipo, tudo que vai de fora é melhor, né? Eu vejo isso também, eu vejo isso também na parte de filme, né? A minha mãe, eu gosto muito de um determinado filme. Ah, ele é brasileiro, mãe. Vamos assistir. Não, não gosto de filme brasileiro. Não presto filme brasileiro. E é esse preconceito que temos, né? Embutido na sociedade. Na gente, né? De que o estrangeiro sempre é melhor do que o nacional. Mas eu tenho muita coisa boa aqui, tanto de livro quanto de filme. Com certeza. Sim. Trazendo o filme um pouquinho também, a gente comentou aí no Oscar, no Oscar não, a gente fez um episódio sobre ciências humanas também aqui no Indutalk. Eu vou deixar os cards aqui todos pra quem tá assistindo e quiser ver também. Mas a gente fala sobre como o filme trata essa questão das ciências humanas, da filosofia e tudo mais, da cultura pop em si. E aí foi trazido aqui o relato de que o diretor de Parasita, filme que ganhou Oscar, o primeiro filme em língua estrangeira a ganhar Oscar, né? E tal. Que também é uma baita uma reflexão sobre a sociedade não só sul-coreana, mas capitalista como um todo, né? Tanto que o diretor fala mano, a gente vive num grande país que chama capitalismo, tá ligado? Tipo, fronteira é só uma ilusão, né? E aí, ele fala que ele assistiu o Bacurau depois e ele falou, mano, se eu tivesse assistido o Bacurau antes eu nem teria feito Parasita, entendeu? Porque o Bacurau, que é o filme nacional aqui, ele fala tudo que eu queria falar, entendeu? E aí no Brasil a gente vê muita gente falando, é, que Bacurau é uma bosta, que filme nacional é uma merda. E geralmente, tá? Geralmente, não sempre, tá? Mas geralmente essa pessoa que critica o Bacurau é aquele pessoal que é o estereótipo do Casal do Sul lá no filme do Bacurau, e aí ele vê o filme e se sente representado naquele casal e fica com raiva do filme, assim, do metrô, né? É verdade, é. É que nem o seguinte, né? Por exemplo, né? O brasileiro acha chique andar de metrô é andar de bicicleta em Amsterdã, de metrô é na Suécia, mas não no Brasil, não em São Paulo. De repente, quando o Haddad começou a abrir os corredores de ônibus e ir pra bicicleta, né? Onde a gente ficou puto, porque assim, pô, eu comprei um carro e eu chego depois desse piado de bicicleta no trabalho? Onde é que já se viu? Nessa mentalidade, né? Sim, não, atrasada pra caramba. O Estado tem que investir naquela, no meio, é de transporte mais barato, mais sustentável, né? E não no carro. O carro é o último meio possível que deve receber investimento, né? Deve receber, inclusive, o desinvestimento. A Holanda é um país vanguarda em vários aspectos que já nos anos 60 eles já criticavam a cultura do automóvel. Numa época em que nem todo mundo da classe média tinha o seu carro. próprio nos países do primeiro mundo. Houve um movimento ao provo, né? Que questionava isso já nos anos 60. Mas, por outro lado, o seguinte, né? Também, eu fico triste que nos países, por exemplo, mais progressistas, né? Têm tido correntes conservadoras também. A Finlândia está sofrendo de carência de mão de obra também, com vários países desenvolvidos. Só que eles têm preconceito contra não-finlandeses. não apenas não-europeus, não-finlandesas. Enfermeiras espanholas foram trabalhar há seis meses e voltaram porque foram vítimas de preconceito, né? Então, essa onda da extrema-direita não é uma coisa só no Brasil ou nos Estados Unidos com o Trump ou na Engaterra ou na Anglia ou na Polônia, os países mais sintomáticos, mas é algo mundial, infelizmente. É uma onda que atinge inclusive a Holanda. tem um livro de um autor comerciista curitibano, o César Tridapalli. A história é de um brasileiro que vai para a Holanda e de um holandês que vem para o Brasil. São duas histórias paralelas que não se encontram, mas são antagônicas, antípodas. O cara está cansado lá andar na Holanda, ele é corredor, esportista e vem para o Brasil. E o brasileiro também cansado de homofobia, preconceito racial, ele vai para a Holanda. E vai descobrir que na Holanda, embora seja um país bastante liberal e progressista, tem preconceito contra estrangeiros, não contra gays, mas contra estrangeiros. Inclusive, há atentados, mortes de pessoas que fazem ser brasileiros e não ser brancos e está lá, se evite preconceito. Então, há uma extrema direita que defende as pautas liberais, mas com uma visão xenofóbica. que a Holanda é um país que tem uma imigração muçulmana bastante grande. Então, esses romances fazem a gente discutir ou compreender melhor essas questões modernas. Eu pude mergulhar numa realidade da Holanda contemporânea que eu não conhecia tão bem. Eu sabia que lá tem um partido de extrema direita crescendo, forte, como todos os países rebelam, mas não sabia que era assim. Por exemplo, lá você vai buscar feste, uma maconha, uma boa, mas esses mesmos caras têm preconceito tanto muçulmano, contra o uso de pele mais escura, o cara que tem aquela fisionomia de norte da África, de Marroca, é um preconceito muito grande. Então, são coisas que a gente tem que... e esse livro discutia a questão dos haitianos aqui no Brasil também. Sim. Nós estamos num mundo globalizado de migrações, haitianos trabalhando no Brasil, brasileiros na Holanda, ucranianos no Brasil, brasileiros no Japão, chineses no Brasil, sul-coreanos, sabe? e esse trânsito de pessoas suscita as melhores coisas, a possibilidade de você conhecer novas culturas, gastronomicamente falando, musicalmente falando, e também suscita as piores coisas, aquela reação xenofóbica, né? Um, veja que interessante, um jornalista alemão foi cobrir a Oxford Facts em Brumenau, ele falou assim, gente, a imagem que vocês têm é da Alemanha, é totalmente falsa. hoje a Alemanha é um país multicultural, multirracial, tem turcos alemães lá que são tão turcos quanto alemães, né? É um cinema alemão feito por turcos, né? E que eles planteiam, nós somos alemães e somos turcos, não negamos nosso... A Alemanha moderna não é mais aquela Alemanha que o descendente de alemãs no Brasil imagina, aquela coisa quase nazista, assim, né? Todo mundo branquinho, goleirinho, é uma sociedade multirracial, multicultural, que, preza pela diversidade, então eles... E quem disse isso foi um jornalista alemão, né? Que cobre uma revista alemã aqui no Brasil. E ele falou lá para os brumenáuticos, né? vocês estão viajando, a Alemanha não é isso aí. Nem nunca foi. Essa é uma caricatura da Alemanha. E o cara fica bravo, né? Porque ele põe na cabeça dele, é aquele cara do sul do Brasil, que é branquinho, é de italiano, não sei o quê. Ele põe na cabeça, sou italiano, sou alemão, sou não sei o quê. E não entende, por exemplo, a mais diversidade racial no poder, por exemplo, na França, é do que no Brasil. Vou dar um exemplo, assim, para ver. O Carlos, eu tive o meu primeiro romance que foi premiado pela Academia de Letras da Bahia. Então, eu fui lá e recebi o prêmio. 40 acadêmicos. Nenhum deles, você anda nas ruas de Salvador, você parece que está no Caribe. Você está ali, no Haiti, está na Jamaica, você vê a maior diversidade possível, a música, o som, a cor, você vê o Jorge Amado, vê o Holodun, você vê aquela riqueza étnica e cultural brasileira que atrai os estrangeiros, o ritmo, o som, a cor, o cheiro, tudo. Aí você vai para locais de elite, Academia de Letras da Bahia, na época, pelo menos, já faz uns 10 anos, não tinha um acadêmico negro. Onde estavam os negros? Eram os garçons. Não é uma coisa para ser questionado isso. Enquanto a França já teve ministra negra. Não, é bem isso, né? É o famoso estereótipo do Tupini Viking, né? Tipo, o cara que o bisavô dele veio da Alemanha, da França, e ele acha que ele é francês, ele é alemão, entendeu? Só que, pô, nasceu no Brasil, irmão, tá ligado? Fala português e é brasileiro, saca? E depois, a Alemanha e a França já não são mais esses países prestes na Guerra Mundial, né? Hoje, por exemplo, o racismo, a discriminação racial é altamente, politicamente, incorreto. Não que não haja alemães racistas, né? Mas as pessoas se controlam, se contêm, tem uma consciência de que aquilo é algo que não é mais aceitável. E o Estado trabalha para que não seja, né? Principalmente na Alemanha, que aprendeu, as mazelas da Segunda Guerra ali, então o Estado se policia mais justamente para fazer aquilo que a gente falou, né? De, tipo, fazer as pessoas terem vergonha de serem preconceituosas, né? E aqui no Brasil, isso a gente tem que ver na conta do mundo. Há alguns anos atrás um inglês fez um tweet racista, né? Publicou lá. Algumas horas depois a polícia foi prender na casa dele. Se acontecesse isso no Brasil, um pouquinho que fosse, gente, isso tem uma função terapêutica, didática, né? O racismo não é legal, mesmo que você seja racista, guarde isso para você, tente superar, tente trabalhar isso com você, mas não é para você ficar falando aí. Então tem que ter punição no Estado, porque isso não é legal, de maneira alguma. Isso produziu, né, um dos maiores genocídios da história, o genocídio indígena e o genocídio africano. Sim, sim. Aqui no Brasil, o presidente vai na Hebraica e compara quilombola a animal, né? Entendeu? Tipo, tem nazista aqui, pardo, né, aqui no Brasil, indo no shopping com swastika, né? Tipo, absurdo, assim. Uma realidade totalmente ridícula, né? Preciso realmente fazer as pessoas voltarem e tem vergonha de ser preconceituoso, assim. Liberdade de expressão também não é aval para você falar qualquer merda, né? Tá ligado? Liberdade de expressão não é uma liberdade total. Você não tem liberdade para discurso de ódio, por exemplo. Não tem. Você não é livre. E não pode ter, né? É para pegar a morte de alguém, por exemplo. É, não pode ter, não pode ter. Tipo, nenhuma desculpa, entendeu? Para qualquer tipo de preconceito. Mas agora, só para encerrar aqui esse papo aqui que a gente falou bastante, né? Acho que eu passei bastante do tempo aqui que eu tinha pretendido, mas massa, porque o papo rendeu, né? Eu só queria voltar num tema, resgatar uma parte que a gente falou lá no começo, assim, sobre os clássicos, né? E aí, já deixando a letra que eu gostei muito da sugestão do professor de a gente fazer um podcast só debatendo esse conceito de clássico, né? O que é o clássico, assim, né? Por que o livro contemporâneo não entra nessa questão do clássico aí, né? Mas acho que isso daria um podcast só, né? E vamos produzir isso aí, sim. Mas eu queria voltar numa parada que a gente falou aí, que a Suzana trouxe até também, e eu me identifiquei bastante, que é a questão do livro cair no vestibular, né? Por exemplo, eu li no ensino médio alguns clássicos porque fui obrigado, entendeu? Porque tava lá na ementa, o professor tinha que passar e a gente tinha que ler, entendeu? Nem todos foram também uma merda, assim, nossa, que experiência horrível. Mas alguns poderiam ser mais legais, eu diria, assim, né? Pelo menos. Mas aí depois, alguns anos depois, assim, eu fui fazer uma gradação, desisti, e aí fui fazer um cursinho popular, né? Pra entrar no vestibular pra começar a minha segunda gradação, né? Ou terceira, eu nem sei mais. Mas aí eu fui, entrei num cursinho popular aqui de Curitiba, e aí, cara, sei lá, parece que o professor quando dava em cursinho, ele é outra vibe, né? Sei lá, ele entra assim, pá, animado, ele fala, e aí, eu lembro que a gente leu a lista de... Ele tem mais motivação, né? Motivação. É, é. É, apesar de... É de professor de cursinho pra todo mundo? Ou, no caso, ser popular, às vezes é vocação também, né? Às vezes tem que... Sim, sim. Mas tem um aspecto vocacional, ele tá ali com uma consciência social, né? É. Não, e também tinha mais estrutura, também, o cursinho, né? Tipo, apesar de ser popular, assim, tinha um investimento, um apoio, né? Maior financeiro, assim, então tinha mais condições, né? De chegar ali, né? Então tem uma sala de aula legal, apesar de ser bastante gente, todo mundo era confortável, assim, entendeu? Todo mundo tinha lá um equipamento, um material didático, mas de ponta, assim, né? Então o professor conseguia dar aquela aula mais massa também, entendeu? Que não é só o quadro e giz, assim, né? Mas aí o professor entra no... Lá, e aí a gente leu os livros clássicos, assim, do vestibular, né? Agora, até me fugiu qual que era a lista, assim, mas aí a gente foi lendo e o professor explicava, assim, aí a gente lia um trecho, ele parava, eu falava, vocês entenderam? Não, mas vocês entenderam? Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. E aí você fala, caralho, cara, não, pera, olha isso lá que o cara escreveu, que tesão, só que se você pegasse o livro pra ler em casa, assim, sozinho, você ia falar, meu Deus, cara, por que você escreve tão difícil? Agora, o cara lá na frente explicando, assim, falava, pô, que massa, assim, né? E aí me levanta duas questões, né? Uma que a gente já discutiu bastante, assim, que, tipo, como o professor bem equipado, bem estruturado, bem incentivado também, né? Financeiramente, profissionalmente e tal, como ele tem a condição de dar uma aula mais legal, né? Quando ele não tá lutando contra tudo e contra todos pra garantir um salário decente, né? E, mas também, tipo, como ter isso no vestibular, assim, pode ser até um incentivo, entendeu? Assim, de abrir esses horizontes mesmo, assim, porque eu lembro que junto comigo também tava gente que, é, trampava junto comigo aí de entregar comida de motoboy, entendeu? É, e aí de noite ia lá estudar, entendeu? Pra passar no vestibular. Tinha também, é, filho de gente pobre, tá ligado? periférico, assim, né? E essas pessoas, tipo, por mais que elas não saíssem assim, meu Deus, é, sou super, é, fã de leitura, né? Mas essas pessoas falavam, pô, nunca tinha lido esse livro aí, hein? Legal, interessante, cara, pô, que é diferente do filho do rico também, né? Que o filho do rico, tipo, ele já nasce lendo já, entendeu? Só não lê se ele não quer, e aí pra ele é tudo mais fácil, mas pro filho do pobre, parece mais difícil mesmo, assim, entendeu? Se chegar na leitura e tal. Então, me levanta essas duas questões, assim, mas também, por outro lado, tem a questão que o professor falou, de, tipo, pô, tá no vestibular, e aí você só lê porque tá no vestibular, e aí você lê porque vai ter um monte de pergunta chata no Enem ali, cobrando esse livro, no Enem não, desculpa, cobrando esse livro, pra você ler o livro, entendeu? Pra você entender, pra você explicar, e aí você vai falar, meu, eu vou só decorar aqui um monte de coisa, entendeu? E foda-se, e aí entra essa questão também. Então, pra mim, tem esses dois pontos, assim, de estar no vestibular, é, tipo, pelo menos naquele momento específico, você leu alguma coisa, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, você leu por uma prova, que é chato, que é maçante, que tem toda a questão também estrutural do vestibular, que não avalia ninguém, tá ligado? Do meu ponto de vista, é só uma prova, pra você ver que você decorou um monte de coisa, entendeu? E tudo mais. Mas tem esse dilema, né, que eu enxergo, assim, né? E aí, é só encerrando esse debate, assim, e passando a bola pra vocês, aí vocês querem complementar alguma coisa nisso. Suzana, eu já falei demais, falei bastante, eu falo muito bem, desculpa, eu não quero complementar nada, mas eu achei muito legal o debate, eu gostei muito de ver a visão do professor, abriu mais a minha mente, porque pra mim era só coisa chata ler clássico, mas agora eu vi também esse lado do professor, que eu achei muito interessante, e mudou um pouco do meu pensamento, então foi um momento muito gostoso aqui com vocês, viu? Agregou muito pra mim, eu quero agradecer por ter conhecido o professor, e o tio, muito obrigado pelo convite. Imagina. Gente, eu vou me despedir, mas vou aproveitar e fazer um merchan, que é apenas de conta, escritor de terceiro mundo brasileiro, tem que aproveitar o meu pensamento pra vender os seus produtos. É esse livro aqui, Que Fim Levaram Todas as Flores, tá? É um romance que eu nasci em 2019, ele é a história de, é de três adolescentes, né, que se conhecem lá por volta, meados dos anos 60, em uma cidadezinha do interior do Paraná, com mais ou menos 15 anos, e ali, através de leituras, de música, eles começam a descobrir o mundo. Então, é um livro, assim, de se tornar adulto, é do difícil processo de se tornar adulto na sociedade ocidental moderna, que é um processo longo e doloroso e lento, né, hoje, antigamente, numa sociedade tradicional, se se tornava adulto com 18 anos. Você, sapateiro, ia ser sapateiro, não, ser filho de sapateiro ia ser sapateiro como seu pai. Você, moça, ia ser dona de casa como sua mãe. Na sociedade moderna, que é um processo que se torna mais longo, você tem várias escolhas e mais lento, e às vezes mais complicado, mais doloroso, que há várias escolhas. Então, o que é se tornar adulto, né, o que é conhecer o mundo? Então, esses jovens aqui, eles passam a descobrir livros, começam a fazer poesia, começam a descobrir, que estão sob uma ditadura militar no Brasil e resolvem lutar também com a ditadura militar, com as áreas que eles têm naquele momento, né, então, e cita vários livros, né, como é ambientado nos anos 60, então, porém, tem uma trilha sonora do que tocava na época, inclusive um cara, um editor, fez uma, fez uma playlist no Spotify só das músicas que são citadas, são, sei lá, mais de 100, mais de 100 bandas e músicas citadas nesse livro, e tem vários livros citados, o que eles liam na época, o processo de formação de leitores, aquela sede de lei, de conhecer, e o processo também, de, como a Capra dá a entender, aqui, né, o processo é de luta contra a ditadura, contra as opressões, né, que agrega, né, essa discussão, porque, assim, eu vejo, assim, a leitura tem que ser algo que te apaixona, que abre as portas para o mundo, e abre o teu desejo de mudar o mundo, né, se a literatura não faz isso, ela não serve para nada, né, se ela não acende uma fagulha em você, né, se ela não, por exemplo, muitos jovens da minha geração e jovens de hoje, né, são fãs do, é do Renato Russo, Renato Russo era um leitor inveterado, né, aquela canção, Pais e Filhos, é inspirada no nome de um livro de um autor russo, Pais e Filhos, do Turgenev, e é nesse romance que, pela primeira vez, é cunhada e utilizar a palavra niilista, aquele que não crê em nada, né, a ideia, o conceito de niilismo nasceu na Rússia, né, aqueles jovens do século XIX que questionavam os pais, que questionavam a religião, o patriarcado, o papa, não o caso do papa, né, mas que eles são ortodoxos, mas do bispo, do padre, né, da família, então, ou seja, um livro tem que acender essa chama em você, tem que fazer os teus olhos brilharem, né, fazer, atravessar uma noite lendo e querer sair, eu, quando era adolescente, li, é, Educação Sentimental, eu li isso em duas semanas, correndo, matando aula, né, eu era o cara que matava aula pra ler, o terceiro ano, eu matei inteiro, inteiro, integral, matei assim, de cabo a rabo, tem professor que eu não vi uma única vez na vida, eu ia de manhã pra biblioteca pública e ficava lendo das oito ao meio-dia, e não me arrependo disso, foi um momento, assim, o ano mais feliz da minha vida, né, conheci, fazendo pessoa, sabe, tive deslumbramentos, manhãs frias e solitárias, lendo livro, né, lendo livros, né, e quando eu tava lendo Educação Sentimental, eu saí na rua, eu tava impressionando que eu tava vivendo, ele relata um pouco da Revolução de 1848 na França, as barricadas, os jovens das barricadas, né, querendo acabar com a propriedade, com o autoritarismo, então eu, com 17, 18 anos, sabe, quando você lê um livro e lê assim correndo, você emprega, você fecha os olhos e sonha com aquilo, você vê as imagens, né, então acho que a literatura tem que ter esse condão, tem que ter esse poder, você tem um livro bom, é aquele que você, termina de ler o livro e tem vontade de sair pra mudar o mundo. Top, é, bem isso mesmo, é o livro que você não quer parar de ler, quando você acaba, você fala, por que eu terminei, né, e tá aqui também, embaixo, o nome aí do livro do professor, né, pra quem quiser pesquisar aí, vamos deixar também na descrição aí, no, no, no comentário fixado aí, o professor pode mandar pra gente aí, onde que compra, né, a gente deixa o link aí pra gente dar divulgamento também. Eu também, a Suzana falou, né, falou assim, é importante valorizar os escritores locais independentes, também é importante valorizar os editores independentes, né, muitos escritores, assim, que não têm nome, fama, só conseguem publicar com pequenos editores, editoras de fundo digital, independentes, que hoje é uma onda no Brasil inteiro, né, há dezenas, centenas pequenas, por exemplo, o Tamar Vieira Jr., que hoje é best-seller, ele lançou seus dois primeiros livros por editores independentes, antes de ganhar o prêmio Leia, antes de ficar famoso, foi editoras pequenas, uma editora ali do interior da Bahia, que abriu as portas pra ele, então é importante, a gente, é, tomar cuidado com a Amazon, é muito boa, mas assim, se você não tomar cuidado, um dia o mundo acessa a Amazon, e as editoras pequenas vão acabar, porque, a Amazon existe, é, uma, uma porcentagem muito alta que iria inviabilizar as pequenas editoras, então, compre das editoras, pequenas, compre, frequente, compre as livarias de bairro, aquelas que não são cadeias, porque, há um prazer único, é você ir numa livaria de rua, entrar, escolher, olhar os livros, assim, ao acaso, escolher um pra ler, sentar, pedir um café, se a livaria for um café junto, leu, leu, tomou um café, leu as primeiras páginas, ah, vou levar esse livro, é um prazer que não é, que não dá pra, não é substituído, simplesmente, você chega lá no site da Amazon, escolhe um livro, compra, e chega três dias depois, né, porque, quando você vai comprar um livro, pela internet, você já tem, é uma ideia, comprar um livro, ver onde está mais barato, quando você entra numa livaria, você, assim, de repente, você é seduzido, abduzido por um livro, você nem conhecia, você lê a, a quarta capa, lê a orelha, ó, esse livro parece bom, de repente, muitos dos livros que, que mexeram, comigo, foi comprado em sebo, assim, quando eu conheci, por exemplo, Baudelaire, Flores do Mal, Sartre, Idade da Razão, eu comprei em sebo, eu não conhecia os caras, né, e foram livros que me, que me impactaram, né, o filme de pessoa, eu conheci, assim, né, o filme de pessoa, que é chato, é pra muita gente, eu tava ali, naquele ano, que eu passei ali, lendo na biblioteca pública, um belo dia, eu sento numa mesa ali, e tem um livro, um livro em aberto, com o poema Tabacaria, não conhecia a pessoa, não sei de nome, li aquele poema de um, de um, de um jogo só, de um jato só, 15, 20 minutos, e quando eu terminei, eu li o poema assim, a minha vida mudou completamente, minha visão de mundo, eu fui impactado, parece que os céus se abriram, e eu compreendi o sentido da vida, naquele instante, eu compreendi que a vida não tem sentido nenhum, porque o poema começa assim, não sou nada, nunca fui nada, não posso querer ser nada, a parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, genial, entre o nada que se é, e o tudo que se quer, o que é o ser humano? É essa intersecção entre o nada e o tudo, você é nada, mas deseja tudo, daí que é a angústia do ser humano, se olha para as estrelas, e tem consciência que você é nada, mas só você pode ter essa consciência. É bem isso, e cara, também, quantas tardes perdidas em Sebo, perdidas não, mas quantas tardes passadas em Sebo, e aí você leva para casa um livro que você nunca ouviu falar, e aquele livro é sensacional, isso realmente concordo, que não tem sensação que se compare mesmo assim, nem a Amazon, que apesar dos pesares aí, está no nosso cotidiano, querendo ou não, mas, enfim, concordo 100% com o professor, assim, e valorizem editoras pequenas, valorizem editoras independentes nacionais, porque, realmente, muita gente boa que só começa, porque, outra gente boa, deu a chance que, nenhuma outra editora grande deu, e tem muita editora boa também aqui, pequena aqui no Brasil também, e abrir também o espaço para a Suzana, deixar os recados dela aí, para ela compartilhar Instagram, YouTube dela aí, projetos que ela está tocando aí. Então, eu tenho o Instagram, leitora perdida, que é leitora underline perdida, e o meu canal no YouTube, que também tem o mesmo nome, eu faço com muito carinho e amor, lá tem um conteúdo sobre livros, eu posto toda quarta-feira, quase todas as quartas, então, espero vocês lá, e é isso. Legal, Suzana, é legal, bacana, já sigam aí, Suzana, o conteúdo dela é massa, eu gosto pra caramba, sim, inclusive, fiquei sabendo por lá, que ela está fazendo uma limpa aí, numa biblioteca, já tem interesse, então, sigam lá, galera, tem muita indicação bacana também, que eu não conhecia, e fico conhecendo por causa da Suzana, principalmente de leitoras, escritoras, principalmente, Suzana, contemporâneas, assim, que escrevem coisa boa, obrigada, top, top, Suzana também tem uma rede de contato aí, com escritoras de Curitiba, né, Suzana, então, ela tem muita coisa boa pra indicar, e é isso, pessoal, então, agradecer, de novo aí, os meus convidados, o meu convidado é convidada, obrigado, foi um papo muito massa, assim, eu acho que, eu aprendi pra caramba, né, hoje, assim, eu estava com uma ideia, quando comecei, assim, esse papo, assim, ele foi rumando pra um lado que eu nem pensava, entendeu, e ficou sensacional, assim, né, eu acho que eu aprendi pra caramba também, espero que todo mundo que assistiu aí, tenha gostado também, né, todo mundo que escutou aí, tenha mudado um pouquinho a chavinha, né, então, obrigado, galera, mas então é isso, obrigado, pessoal, pra todo mundo que assistiu, né, esse episódio, ouviu esse episódio, acompanhou, espero que vocês tenham gostado de verdade, porque eu gostei muito de fazer, refletir coisas que eu nunca tinha refletido na minha vida antes, e graças a esse podcast maravilhoso, esses convidados maravilhosos, né, e graças a você que escuta também, né, a você que assiste, porque nada disso seria possível sem você, né, e é pensando no nosso público, na nossa audiência, que a gente tenta sempre trazer conteúdo crítico, cada vez mais, mais crítico, cada vez mais progressista também, pra você sair um pouco da sua zona de conforto, né, assim como a gente sai quando a gente tá produzindo aqui, porque eu acho que a leitura, seja ela dos clássicos, seja ela da literatura contemporânea, tem esse poder subversivo, revolucionário, que foi comentado aqui nesse podcast, que é, cara, quando muda a sua cabeça, muda seu mundo, e você pode transformar o mundo a partir disso, entendeu, porque a boa literatura é essa, cara, é essa que transforma a sua vida, entendeu, e, mas é claro que eu não poderia deixar de passar meus recados finais aqui, pra você que ouviu até o final, né, acessa o nosso site, indotalks.com.br, instagram, arroba indotalk, lá você confere muito mais conteúdo nosso, e ajuda a gente a continuar crescendo, tá, porque fazer isso aqui tudo dá muito trabalho, cara, tá ligado, e aí você pode ajudar a gente a continuar, é, crescendo cada vez mais na interwebs, e também espalhando, né, conteúdo aí de, de mais qualidade aí, né, numa internet que tá cheia de abobrenhas, né, mas enfim, é, a gente também tá no Spotify, Google Podcast, Deezer, enfim, onde você escuta podcast, a gente tá lá, e se você tá no YouTube, não esquece o like, o joinha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, pra não perder nenhuma novidade, e vai aparecer aí alguns vídeos pra você continuar assistindo, a gente consumindo outros conteúdos, né, e tudo mais, esse canal aí tá começando, vamos fazer ele bombar, galera, vamos curtir, compartilhar aí, pra esse canal chegar cada vez mais longe, tá, então é isso, assim você ajuda bastante a gente, fechou, valeu, abraço, e até a próxima! E aí